A Sombra das Tuas Belas Pro alto mar Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Belas Não tenho medo de navegar A Sombra das Tuas Asas Eu voarei A Sombra das Tuas Asas Solto no ar Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Asas Não tenho medo de flutuar Tempestades e procelas Turbulências no caminho Ventos fortes e contrários Nada disso me desvia Tenho a paz, louvado seja Tenho a paz que vem da luz Tenho as preces da igreja Tenho a força de Jesus A Sombra das Tuas Belas Navegarei A Sombra das Tuas Belas Pro alto mar Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Belas Não tenho medo de navegar A Sombra das Tuas Belas A Sombra das Tuas Asas Solto no ar Não tenho medo, não tenho medo Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Asas Não tenho medo de flutuar Tempestades e procelas Turbulências no caminho Ventos fortes e contrários Nada disso me desvia Tenho a paz, louvado seja Tenho a paz, louvado seja Tenho a paz que vem da luz Tenho as preces da igreja Tenho a força de Jesus A Sombra das Tuas Belas A Sombra das Tuas Belas Pro alto mar Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Belas Não tenho medo de navegar A Sombra das Tuas Belas A Sombra das Tuas Asas Eu voarei A Sombra das Tuas Asas Solto no ar Não tenho medo, não tenho medo A Sombra das Tuas Asas A Sombra das Tuas Asas A Sombra das Tuas Asas A Sombra das Tuas Asas